Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Júlia! 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 O que será? O que será? O que será? Será que o senhor? O que será? O que será? O que será? O que será?